Despejados da pandemia, vivem na rua, sem renda ou auxílio aluguel em São Paulo. Fiquei totalmente desamparada, diz Ângela de Sul, Jaraújo, 39, que foi despesada de uma ocupação do estribuleste de São Paulo. Entre amigos e familiares, a Ordenira de Aguiar Amarante, 51, é mais conhecida por sorrisos, já que sempre estampa simpatia no rosto. Entretanto, a situação que vive hoje não dá muitos motivos para continuar sorrindo. Ela viveu uma das situações mais dramáticas de sua vida em setembro de 2022. Sua casa de orvidaria seria derrubada, avisando-na de repente, e ela foi despejada. Foi muito triste, tive uma crise de choro, mas tive que sair. Lembro das máquinas derrubando minha casa enquanto caíam lágrimas. Sorriso vivia na terra de Deus, ocupação formada por mais de mil famílias, de acordo com líderes comunitários. Antes morava em Parideiros, também da zona sul de São Paulo, onde pagava 800 reais de aluguel. Ouvi dizer que podia comprar um pedaço de terra por 6 mil reais na ocupação. Então, fez o empréstimo do banco, amarretou o terreno e ergueu uma casa para viver com os companheiros e os dois filhos. Por 24 meses, a situação ficou instável. Apesar da falta de saneamento básico e outras dificuldades enfrentadas pelos moradores, depois, a área foi comprada pela prefeitura de São Paulo, a fim de construir conjuntos habitacionais ali no prazo de 2 anos. A família teve de esvaziar a casa. Ela diz que a vida continua difícil, recebendo o cheiro aluguel de 400 reais da prefeitura. Alugou uma casa e vive de trabalhos informais, mas precisa contar com a ajuda de amigos para ter o que comer. Nas últimas semanas, o TAB ouviu dizer de relato de quem ficou desabrigado devido à reintegração de posse e despejos desde o início da pandemia de Covid-19. A Ordenira de Aguiar Amarante, 51, conhecida como Sorriso, foi despejada em setembro de 2022. Esquecidos. Muitos moradores não puderam ficar em casa nem do auge da pandemia, na verdade, perderam o teto que tinham. Foi nessa época que movimentos sociais iniciaram a campanha despejo-gero para acompanhar a situação do Brasil. Apesar das articulações, ao menos 64 remoções ocorreram na região metropolitana de São Paulo entre abril de 2020 e março de 2022, hoje em dia, o Observatório das Remoções, ligado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, ao menos 6.238 famílias foram impactadas em diferentes áreas da cidade. Em outubro de 2021, foi aprovada a Lei nº 14.216, que suspendia despejos do país até o fim da pandemia, entretanto, centenas de pessoas foram desalojadas, enquanto as diretrizes ainda estavam em vigor até outubro de 2022. Foi o caldo das famílias que viviam na ocupação conjunto habitacional do PQA, em Carapicuíba, Grande São Paulo. A técnica Paula Joana, 33, diz que saiu após uma reintegração de posse pacífica, mas muito triste em março de 2022. Lembro de injustiça, mas que mais me deixou sem som foi sair em plena pandemia. Cita, tentamos recorrer, questionamos a pauta de suporte de famílias que ainda não tinham recebido bolsa aluguel da habitação ou que estavam com quadro de vulnerabilidade, mas nada adiantou. Paula Joana, 33, e os filhos que viviam em uma ocupação em Carapicuíba, São Paulo. Das 50 famílias desalojadas, Paula foi uma das poucas a conseguir auxílio aluguel no valor de R$ 420,00, cerca de um mês depois de sair da ocupação. Entretanto, para poder pagar o aluguel atual, precisava de mais R$ 130,00, sem contar luz, água e outras despesas domésticas. Estamos esquecendo, diz ela, que critica a falta de informação e de assistência da Secretaria de Habitação de Carapicuíba. Procurada, a Prefeitura não respondeu especificamente a essas críticas. A injustiça que mais me deixou, seis são, foi sair em plena pandemia, diz Paula. Nas ruas. No jardim, que era a Lux, extremo leste da cidade de São Paulo, vive a auxiliar de limpeza Ângela de Souza Araújo, 39, ex-moradora da ocupação Elizabeth II, perto de onde mora hoje. Ela morava em uma área considerada de risco de desabamento e tinha solicitado uma vistoria da defesa civil. Depois de meses, eles fizeram uma visita e informaram que ela deveria sair dali, com os quatro filhos em questão de dias em fevereiro de 2022. Trabalhando na hora, ficamos sabendo da notícia por telefone e retiramos tudo. E fomos para a casa da minha mãe, mas ela é mais velha e eu tenho um filho com deficiência física. Fiquei totalmente desamparada. Hoje, Ângela diz que sofre de depressão e ansiedade. Ela relata que buscou ajuda da subprefeitura de São Mateus, pois, como foi despesada de uma área de risco, teria direito a auxílio aluguel. Fiquei mais de um ano indo sempre da subprefeitura com documentos, mas nenhuma resposta ainda. O impacto dos despesos também é visível nas ruas. Onde é cada vez mais comum ver famílias inteiras debaixo de viadutos e marqueses. Nos arredores de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, o observatório de olho na quebrada identificou que a população de rua aumentou 182%. Retiramos tudo e fomos para a casa da minha mãe, diz Ângela, que relatou depressão e ansiedade. As moradias improvisadas do fundão do Ipiranga dispararam 1.168% segundo os dados. As pessoas negras foram as mais atingidas. 52% dos que vivem das ruas dali. Todas essas violências perpassaram uma produção racista do espaço da cidade. A ação de despesos simboliza a brutalidade contra mulheres negras, mães solos, idosos e crianças. Comenta a geógrafa Karina Kalachias, domingo de Os Santos, 25. Procuramos o governo do estado de São Paulo e a prefeitura de São Paulo. Alegam que não participaram de ações de desocupação ou remoção coletiva de imóveis privados ou públicos promovido pelo poder judiciário. A prefeitura de Carapicuíba também disse que respeitou a decisão federal que suspendia despejos.